Pessoal, estamos mais uma vez aqui no cemitério Quarta Parada, aqui na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Vou mostrar para vocês aqui alguns túmulos, para vocês verem a situação. Dá uma olhada ali, ó. São os ossos de uma pessoa, que a gente não faz a menor ideia de quem é daqui para frente, já que o túmulo não tem nenhuma identificação. E está lá aberto, desse jeito aí que vocês estão vendo, tá? Mas a gente não precisa ir muito longe para encontrar mais essa situação. Dá uma olhada nisso aqui. Olha esse. Estão vendo isso aqui? Olha o estado que está isso aqui. Os ossos simplesmente abandonados e largados. Como se a pessoa que fazia parte, que era dona desses ossos, vamos dizer assim, não valesse nada. É, tem mais uma olhada aqui também. Olha isso aqui. Nós temos uma boa quantidade aí de ossos aí jogados, né? E é isso, pessoal. Essa é a situação do cemitério Quarta Parada.